Olha minha gente, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Gente, acabei de almoçar os ossos de ontem, né? Aqui a gente fala os ossos do Natal, que sobrou no Natal. Acabei de almoçar agora um pratão, graças a Deus. E agora também vem a sobremesa. Essa sobremesa aqui é que foi o motivo daquelas gargalhadas todas, gente, que vocês viram. Minha sobrinha fez, né? Aí ela trouxe. Tava muito bonito, cheio de bombom. E esse foi o motivo daquela gargalhada toda, gente. E foi muito engraçado. A gente pegava assim a bandeja, né? Mal dava uma garfada, ela perguntava, tá bom? Aí outra pessoa fazia isso, mal dava uma garfada, ela dizia, perguntava, tá bom? Toda hora, qualquer um que pegasse na sobremesa, mal dava uma colherada, ela dizia, tá bom? Toda hora, tá bom? Eu achei engraçado. Eu falei, meu Deus, eu sou a palhaça da corte, né, gente? Eu sou a palhaça da casa. Eu não posso falar nada que o pessoal cai na risada. Eu sou a palhaça, gente, da casa. Não posso falar nada. Tudo que eu falo, o pessoal ri. É incrível. Deixa eu pegar um prato, acho que vai ser melhor comer no prato, né? Não tem um pratinho aqui não, gente. Pera aí, deixa eu procurar um prato aqui, pera aí, gente. Gente, eu não sei onde minha irmã botou os pratinhos de Natal. E tem tudo, vai tudo mesmo. Pera aí, deixa eu lavar, acho que tem um aqui na pia, pera aí. Tem um aqui na pia, que eu almocei, eu almocei mesmo. Eu como tão pouquinho, tá vendo, minha gente? Que eu almocei nesse pratinho aqui de Natal. Eu comi a comida de ontem que sobrou do Natal. Aí eu comi, enchi esse prato aqui. Mionese, arroz, um monte de coisa, né? Sobrou de ontem. Peru, chester. Ah, esse pão tá limpo, acho que tá. Se não, tá aqui lá. Ah, tá limpo, não tá sujo, tá limpo. Aí eu acabei de almoçar. Olha que eu achei na... Ainda tem um pouco ainda de sobremesa, sobremesa que a minha sobrinha fez, que foi o motivo daquela gargalhada toda, gente. Esse foi... Ih, tá, né? Tá vendo, gente? Eu sou a palhaça da corte. Eu mesmo tô rindo, ó, que eu desmontei tudo, olha. Eu sou a palhaça da corte, meu povo, dessa casa. Acho que sem mim... Ah, ainda sobrou um bombonzinho aqui ontem. Tava uma briga com esse bombom, que ela só colocou quatro em cima. Acabou que eu vou comer mais um. Tá gostoso, gente. Ela disse que aprendeu isso no YouTube. YouTube também é cultura, tá vendo? Ó. Embaixo é creme de leite com leite moça, em cima chocolate. Então, esse foi o motivo das gargalhadas de ontem naquele vídeo. Esse pudim, gente, era muito engraçado. A gente metia a mão no pudim, ela perguntava, tá bom? A outra pessoa pegava, ela, tá bom? Uma pessoa botava a colher na boca, nem mastigava direito. Ela já perguntava, tá bom? Ah, eu não aguentei, né, gente? Fui comentar, pronto. Virou sucesso, virou gargalhada. Eu não posso falar nada, gente, que vira gargalhada. O que eu posso fazer? No ano novo tem mais, gente. Vai rir bastante, se descontrair bastante, comer bastante e rir bastante, tá bom? Se alegre com a sua família, se una com a sua família, com os seus amigos e sorria. E bon apetite. Até mais. Amo vocês. Uuuh!